No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre Life Coaching. O que é Life Coaching ou mais conhecido como Coaching de Vida? O Coaching de Vida é o nosso primeiro passo na introdução ao coaching, ou seja, é o primeiro ponto que nós trabalhamos dentro das nossas formações em coaching. Então a nossa primeira formação, o Professional Coaching Certification, você sai totalmente habilitado para processos de coaching de vida. Durante a nossa formação, que são 8 dias e 72 horas de carga horária, sendo sempre de quinta a domingo, das 9 às 19 horas, você é apoiado a desenvolver competências específicas de um profissional de coaching. Então muitas vezes em alguns programas de coaching você pode ver que existe muito ensinamento de técnicas. Não é assim que nós aqui na Sociedade Latino-Americana de Coaching trabalhamos o desenvolvimento dos nossos membros. O nosso trabalho está centrado em desenvolver competências. Então muita gente acaba me perguntando, Sullivan, então a principal competência de um coach é saber perguntar, e eu costumo dizer errado, não é perguntar. A fundamental competência de um coach é saber escutar, é escutar atentamente. Então as primeiras competências que nós trabalhamos no desenvolvimento de um profissional é escutar atentamente, escuta estruturada e também construir confiança e empatia. A partir deste trabalho fundamentado no desenvolvimento dessas três competências, aí sim nós partimos para o entendimento de técnicas. Quais são as técnicas? Quais são as estratégias que nós podemos utilizar dentro do nosso programa de coaching? Muita gente também me pergunta, Sullivan, eu não posso ir direto para o Professional Executive Coaching, que é o nosso segundo estágio? Eu digo não, porque no Professional Coach Certification, que é o primeiro nível, coaching de vida, você vai aprender os fundamentos do coaching e principalmente como trabalhar com metas pessoais. Depois sim, você está habilitado já com competências desenvolvidas para trabalhar o Professional Executive Coaching. E no Professional Executive Coaching, você vai ter contato com o mundo corporativo, com culturas organizacionais e também, principalmente, com o desenvolvimento de competências dentro dessas culturas organizacionais. Então, fique atento. Primeiro o Life Coaching e depois o Executive Coaching. Nos encontramos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian